Na aula anterior nós estivemos apontando alguns casos, algumas coisas Tem muita dor na coluna, tem muita insatisfação, quem tem fibromialgia Insatisfação com o que? Insatisfação geral Não concordo com nada, pessoa muito contra, muito negativa Somatiza, o corpo todo se repele Ó, uma coisa, a dor é um sinal Que não tem coisa que não está legal O que é a dor, nesse meu modo de entender? A dor é um aviso, a dor é um alerta, a dor é uma sirene Para que serve uma sirene? Para avisar que tem algo de errado Sirene é ruim? Não, sirene é bom Por quê? Porque ela está avisando Quer dizer que dor é bom? Desculpa falar, mas a dor é bom, por quê? Porque ela está avisando que você está indo no caminho errado